E agitado em Santa Catarina, a Polícia Civil deflagrou operações contra o neonazismo e a exploração do jogo do bicho em diferentes cidades do Estado. As informações com o repórter Fernando Gonçalves, da Jovem Pan Joinville. Acompanhe. E a Polícia Civil de Joinville deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no decorrer da terceira fase da operação de combate ao nazismo, cujas as investigações têm por objetivo uma desarticulação de grupos neonazistas em atividade aqui no Estado de Santa Catarina. Foram cumpridos também ordens judiciais em outras cidades aqui do Estado. Já uma outra operação realizada em Santa Catarina pela Polícia Civil foi denominada de Zoológico 2, com a finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro e também de buscar desarticular um grupo dedicado ao delito de exploração de jogo do bicho. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em quatro cidades, quatro municípios da Grande Florianópolis, que é a capital do Estado. Foram 17 empresas em sequestro, 32 imóveis e 38 veículos, além de ativos financeiros. Apesar da maioria dos investigados, segundo a polícia, já terem sido indiciados e denunciados na investigação da Operação Zoológico, eles não pararam de agir e se reestruturaram para a manutenção da exploração do jogo de azar. Participaram desta operação cerca de 100 policiais civis, além, é claro, de integrantes da DEIC, entre outros agentes. Com informações de Joinville, Santa Catarina, para a Jovem Pan News, Fernando Gonçalves.